Abertura Já está no ar o nosso Play Kids! Que alegria poder estar mais uma vez aqui na sua casa. Esse é o dia que o Senhor fez para que juntos nós possamos adorar ao único que é digno de louvor, de honra e de adoração. Eu sou a Tia Marina e é com muita alegria que quero passar esse dia com você. Então você que nos acompanha aí pelo canal do Youtube, compartilha esse link com todos os seus contatos. E você também que está aí ligadinho pela Rede Super, avisa a vovó, vovô, titinho, os priminhos, os colegas da escola. Todo mundo, ninguém pode ficar de fora. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Por isso, nós vamos começar orando. Feche os olhinhos e vamos orar juntos. Senhor meu Deus, queremos, ó Pai, te entregar esse dia em Tuas mãos. Fale, Senhor, ao nosso coração. Que tudo, Pai, que acontecer nesse dia seja para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua adoração. Em nome de Jesus, amém! Aleluia, glória a Deus! Vamos juntos nessa tarde adorar ao único que é digno de louvor, de honra e de adoração. Vamos juntos adorar o nosso Deus! E aí, galera! Sentiram a minha falta? Oi, Ed! Pensei que você não ia aparecer. Eu fui dar umas voltinhas pelo pátio da escola para brincar com as crianças na hora do recreio. Ah! Puxa! Eu pulei, rolei, chutei, subi, desci. Movimentei todo o meu corpo. Foi divertido? Mas que coisa boa! Movimento é saúde! E nosso corpo precisa de exercícios para estar santo, saudável e forte! Realmente! Devemos cuidar bem do nosso corpo, mas não é só para ficar em forma. Eu sei, eu sei! É porque o nosso corpo foi feito por Deus para a glória de Deus, não é? Uhum! Tudo em nós existe para adorar ao Senhor! Legal! Vou usar todo o meu corpo para louvar a Deus! É tão bom saber que foi Deus quem me criou Ele me fez para o Seu louvor E tudo que existia em mim Eu consagrarei ao Senhor É tão bom saber que foi Deus quem me criou Ele me fez para o Seu louvor Ele me fez para o Seu louvor E tudo que existia em mim Eu consagrarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Todas as partes do meu corpo eu sei Foram preparadas por Suas mãos Na barriga da minha mãe Foi Deus quem me formou Todas as partes do meu corpo eu sei Foram preparadas por Suas mãos Na barriga da minha mãe Foi Deus quem me formou Adorarei ao Senhor Eu pulo bem alto Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Com todo o meu ser Com todo o meu ser adorarei ao Senhor Pés, mãos, cabeça e ombros Joelhos, olhos, boca e orelhas Nariz, língua, barriga e coxas Costas, pescoço, peito e bumbum Umbito, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanhar, preços e tornozelos Sobrancelhas, queixo e bochechas E tudo dentro de mim existe Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Tudo que Deus fez em nós É para adorar ao Senhor E agora eu quero que você de casa fique bem ligadinho Porque eu vou precisar de você, isso mesmo Você aí que tem seu bichinho de estimação Fique bem ligadinho Porque agora a gente vai ter o nosso momento Família Kids Olha só crianças, eu falei com você que tem seu bichinho de estimação Se você consegue pegar o seu cachorrinho, o seu gatinho Não sei qual bichinho você tem aí Pega ele e põe bem juntinho assim de você Porque nós temos um vídeo muito especial Da Juju, da Carol e do Miguel Com os animaizinhos deles de estimação Olha só crianças Olá, o meu nome é Júlia O meu nome é Miguel O meu nome é Carolina E hoje nós vamos apresentar os nossos animaizinhos Essa daqui é a anel Ela é um piche Ele pode ver de 12 a 15 anos A anel é muito brincalhona, amigável e late muito E ela é a Lulu A Lulu é o nosso coelhinho O coelhinho é um mamífero E pode viver de 8 a 12 anos Mais uma curiosidade O coelho não pode ter contato direto com a água Por isso pra ficar limpinho ele se longa E essa daqui é a margarida Ela é um patinho O pato pode viver de 5 a 10 anos E por ano o pato pode botar até 100 ovos Os ovos do pato são maiores do que o da galinha O pato come verduras, legumes, frutas e outros animais Como peixe e grilo Esse daqui é o Tico O nosso jabutinho Ele vive de 80 a 100 anos Come frutas, legumes e verduras Ele gosta de ficar no escuro Nós temos mais animaizinhos Dois passarinhos O pudim, o pão de mel E mais quatro galinhas Um macaco, calinha e dois galos Criados, eu tenho um desafio pra você Tira uma foto só com o seu animalzinho E mande lá pro lagolinho aqui de matriz Tchau Tchau Nossa quantos animaizinhos de estimação Tem a Juju, a Carol e o Miguel E a Juju deu um recadinho pra vocês Então você que tem o seu animalzinho de estimação Você vai tirar uma foto bem bonita com ele Com ele né E vai mandar lá para o nosso e-mail Kids arroba lagoinha ponto com Coloca o nome do seu animalzinho Quantos anos ele tem O que que vocês gostam de fazer juntos E vai ser muito bom Aparecer o seu animalzinho aqui Juntinho com você no Play Kids E agora crianças Eu quero que vocês fiquem com os seus olhos E os teus ouvidos bem atentos Porque eu tenho certeza Que Deus vai falar o seu coração Sim Melissa Pai eu tô no quarto Tô orando viu Boa noite pro senhor Nossa meu pai tá ficando velho Bom vou voltar pra minha oração Pai nosso que estás no céu Você me chamou mais uma vez Eu não chamei ninguém Que brincadeira é essa Quem tá aí Sou eu Melissa O senhor O seu Deus Ah tá E eu sou a Anitta Mais pobre mais sou Você é Melissa Filha do Peter E da Railda E tem mania de roer as unhas Ai Deus Que susto É o senhor mesmo? Você quer que eu apareça pra você ter certeza? Não, não Eu acredito só o senhor falando mesmo Você tá com medo Melissa? É claro Eu tava aqui no meu quarto numa boa orando E o senhor entra assim Sem avisar nem nada E ainda interrompeu minha oração Tudo bem Continue a oração Deus Por que que o senhor tá rindo? Me desculpe Melissa É que eu estava assistindo o curto aqui com o pastor Lucim E ele é muito engraçado Que bonito Você tava assistindo o curto ou falando comigo? É porque eu tenho mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo Como você sabe, eu sou onisciente Mas pode continuar Santificado seja o teu nome Opa, peraí O que que você quer dizer com isso? Dizer com que? Com santificado seja o meu nome Ah, ah Sabe, eu sei o que quer dizer É só que Eu não quero falar Tá mentindo pra mim, né Melissa? Olha Deus Não tem porque eu saber Não foi o senhor que ensinou essa oração pra gente? Se o senhor já sabe Não tem porque eu saber Mas Tá bom, me fale O que significa? Quer dizer Honrado Purificado Grandioso Até que faz sentido Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Mas Vou retomar pra minha oração Venha a nós o teu reino Assim Venha a nós o teu reino Esqueci Caramba Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Espera um minuto Você realmente quer me pedir isso? É claro Eu oro isso todo dia Por que não? Melissa E o que você tem feito pra que isso aconteça? Euzinha? Nada Até onde eu sei As coisas funcionam assim Eu peço e o senhor faz Eu oro e o senhor realiza Não é assim? Cada um tem seu papel Não Na verdade não Melissa Eu sou o Deus soberano Nem sequer uma folha cai de uma árvore Sem que eu permita Se eu tivesse que fazer tudo que você me pede Eu não seria soberano Mas sim seu empregado Eu tenho controle sobre todas as coisas E por falar em controle Eu tenho controle sobre a sua vida? Bom Deus Eu vou na igreja de vez em quando Eu leio a Bíblia as vezes Meu Facebook é cheio de versículos da Bíblia E eu até tenho umas camisas do Lucinho Melhor que isso Impossível né? Não foi isso que eu perguntei Eu quero saber por exemplo O que você tem feito com aquele seu vício Shhh Deus Não fale isso alto Meu pai está em casa Vai todo mundo ouvir Tá bom Eu vou te poupar dessa vez Mas vamos falar então das suas fofocas Você vive espalhando mentiras das suas amigas E colocando umas contra as outras Poxa Deus Eu estava aqui no meu quarto Orando numa boa E o senhor vem colocando um tanto de defeito em mim Hoje é o que? O dia internacional de pegar no meu pé? Eu pensei que você estava orando Pedindo para que eu fizesse a minha vontade Para que eu faça a minha vontade Eu preciso começar por quem me pede isso Como você fez há alguns instantes Tudo bem, tudo bem O senhor até que tem razão Eu tenho errado muito mesmo Mas o pior é que as pessoas acham que eu sou santa Só porque eu vou na igreja E uso roupa de crente Mas a verdade é que eu sou uma pecadora Ah Melissa Por fim estamos nos entendendo hein Olha só Vou trabalhar junto com você E vamos sair dessa com a vitória Eu estou muito orgulhoso de você minha filha Verdade Deus Você está orgulhoso de mim? Pode repetir isso para eu gravar? É porque tipo Ninguém vai acreditar Deus Orgulhoso de mim Mas Eu achei que você ia ficar triste ou chateado Quando eu disse que erro muito Ou que eu sou pecadora Melissa Eu sei de todas as coisas Eu sou o Deus Você lembra? Calma Então quer dizer Que o senhor viu ontem Ontem Quando eu peguei aquele dinheiro escondido da bolsa da minha mãe? É claro Eu sou o Deus Ai agora eu estou lascada Nada disso Melissa Eu não estou aqui para te acusar Na verdade eu estou muito feliz Por você ter reconhecido o que fez E pelo fato de estar arrependida Eu estou aqui para te ajudar Posso continuar a minha oração? Pode sim Estou vendo que você já está com sono Vamos lá Sim Bom O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E a Beatriz? Ah Eu sabia Sabia que na primeira oportunidade o senhor ia falar E a Beatriz? Olha Deus Eu vou dar um conselho para o senhor Não se entromete nisso Tá bom? Você viu o que ela fez comigo Não tem perdão E o que você me diz em relação ao que você acabou de dizer na oração? Olha Deus Eu não perdoo E nem vou perdoar aquela falciane O senhor viu tudo que ela fez comigo e ainda concorda com ela? Melissa Eu peço que você seja honesta comigo Você acha que é legal levar dentro de você todo esse ódio? Mas Deus não precisa se preocupar Pode ficar tranquilo Fazer as coisas que você tem aí para fazer Que euzinha já tenho um plano para acabar com a raça dela Aí finalmente eu vou sentir paz e esquecer essa menininha chata Isso não vai te trazer paz Muito pelo contrário Isso vai te fazer sentir pior A vingança é amarga Pense na infelicidade que você está sentindo Basta você perdoar a Beatriz que você terá paz Olha Deus Não me leva mal não viu Mas eu não vou perdoar ela não Melissa Se você perdoar a Beatriz O ódio e o pecado serão problemas dela e não seus Isso vai te trazer paz ao coração e tem outra coisa Se você não perdoar a Beatriz Mas eu também não posso te perdoar Olha Deus Eu até quero perdoar ela Mas é tão difícil e eu acho que eu não consigo fazer isso sozinha Então eu queria te pedir para que você me ajudasse E para me ajudar a tirar esse rancor e todo esse ódio que eu tenho dela do meu coração E que o Senhor encontre a vida dela e faça ela mudar e ser uma pessoa melhor Eu estou com você Melissa Estou muito feliz com você E como você se sente agora? Olha, eu vou ser sincera Não sabia que isso ia ter um resultado tão rápido E que era tão bom ser a amiga do Senhor Posso continuar minha oração? Pode sim Onde foi que eu parei mesmo? Na parte de não te deixar cair em tentação É, não tem jeito mesmo né? Tá bom Não nos deixeis cair em tentação Mas nos livrai do mal Muito bem Muito bem Melissa Eu vou fazer isso Mas você deve fazer a sua parte E deixar de ir em lugares onde existe a tentação E deixar de andar com pessoas que te estimulam a fazer coisas erradas Mas o que você quer dizer com isso? Que você deve evitar lugares que podem te fazer pecar E principalmente amizades que não te fazem bem Ver o que não deve na internet E pessoas que só te incentivam a fazer coisas erradas e perigosas Olha Deus, eu vou ser sincera pra você Antes de você entrar no meu quarto e começar a conversar comigo Eu orava esse Pai Nosso todo santo dia E nem sabia do que eu falava Mas agora que o Senhor está me explicando o que essa oração é Eu estou vendo como ela é poderosa e como é bom ser sua amiga Muito bem Melissa Você está aprendendo o real sentido da oração Mas agora pode terminar Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre Amém Você sabe o que me dá glória? O que me faz feliz de verdade? Não, o que? O que me glorifica Melissa É ter pessoas que me amem verdadeiramente Que entreguem a vida para mim de verdade Eu posso ver que é isso que está começando a acontecer entre nós Alguns dos seus velhos erros foram expostos E você está mostrando o que quer mudar Eu estou muito feliz com você Verdade Deus Muito obrigado por ter vindo E volte mais vezes, eu gostei muito da sua visita Eu estou sempre aqui Melissa Tá, boa noite Deus Dorme com Deus Dorme com Deus Dorme com Deus Ah, você entendeu né? Boa noite minha filha Glória a Deus Quantas vezes né crianças A gente fica assim A gente até faz aquela oração do Pai Nosso E está ali em Mateus 6 Quando o próprio Jesus nos ensinou a fazer essa oração Mas a gente faz de forma tão repetitiva De forma tão prática Nós não prestamos atenção em cada fala, em cada palavra E vamos deixando assim E os dias vão passando E nós não temos uma mudança de vida Não temos uma mudança no nosso comportamento Mas nesse dia eu quero falar o seu coração Você vai fechar os seus olhinhos E você vai repetir essa oração comigo Que você entendeu que Deus tem um plano muito especial para a sua vida E tudo que Deus quer é que você faça uma oração diante de Deus Nós temos uma oração sincero Isso mesmo Não é só orar por orar Não é falar por falar Mas tudo que nós falarmos com o Senhor Saiba que Ele está com os seus ouvidos atento Para ouvir tudo o que sai da nossa boca Amém? Vamos orar? Repete assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado Pela Tua Palavra Obrigado Por falar o meu coração Eu recebo Todas as correções Todo o direcionamento Que o Senhor tem para a minha vida E te peço perdão Por muitas vezes Que eu orei Mas só falei Não foi do coração Em nome de Jesus Eu quero te receber Como meu Senhor Meu Salvador Meu Pai E meu amigo Escreve o meu nome No livro da vida Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Sabe o que aconteceu crianças? O seu nome está escrito no livro da vida E ele nunca mais vai sair E a partir de hoje Todas as vezes que você orar Saiba Que Deus está lá Bem juntinho de você Isso mesmo Agora o nosso momento especial aqui O nosso momento Hora da história Hora da história Ai que delícia A hora da história A hora que eu mais gosto E hoje Mas quem vai contar a história Para vocês hoje Não é a tia Marina Eu quero chamar aqui A minha convidada Muito especial desse dia A tia Marcele Pode vir Tia Marcele Oi tia Marina Seja muito bem vinda Tia Marcele Que alegria Oi tia Marcele Que alegria Que alegria ter você conosco aqui Você e o Davi Tem o Davizinho aqui Dentro do barrigão Da tia Marcele Parece até que a tia Marcele Chupou uma melancia inteira Tia Marcele Nossa Tá com barrigão Tia Marcele Tia Marcele O Deus tudo foi criado Quem tá cantando O Deus tudo É você Julia É você Julia Vem cá Eu já ia te chamar mesmo Senta aqui Ó Oi tia Marcele Tudo bem Cumprimenta as crianças Julia Oi pessoal Ah Pode sentar aqui Vem cá Bom gente É muito legal estar aqui Você tá aí com a gente Prestando um culto ao Senhor Estamos juntos adorando a Jesus Que coisa boa Crianças Eu e você um dia Fomos um embrião É isso mesmo Bem pequenininho Nós éramos Do tamanho de uma sementinha Bem pequenos O salmista diz Que de um jeito maravilhoso Fomos criados Os olhos do Senhor nos viram Ainda sem forma Ele sabia de cada um dos nossos ossos Que Deus maravilhoso é esse né crianças Ele nos formou O tempo passou E você cresceu dentro da barriga da sua mãe E os meses foram se passando, passando E você então Nasceu E você tá aí agora Adorando a Jesus com a gente Mas Pra que você nasceu? Pra que você existe nesse mundo? Você sabe? Você sabe pra quê? Antes da gente responder essa pergunta Eu quero te fazer outra Você já pegou a sua Bíblia? Não? Então, enquanto eu canto Você corre pra pegar a sua Bíblia Vamos lá? Bíblia na mão Pra história começar Fechada Esse chapéu foi criado Pra colocar na cabeça Pra colocar na cabeça Claro né gente Mas E outra pergunta E essa cadeira? Pra sentar Foi criada? Pra sentar? Uhum Será? Você também acha isso crianças? É claro O chapéu foi criado Pra colocar na cabeça A cadeira foi criada Pra gente sentar Tudo que foi criado Foi criado para alguma coisa Mas a pergunta é E você? Pra que você foi criado? Pra que você existe? Se tem uma coisa que responde as nossas perguntas Sabe o que é crianças? É a Bíblia É isso mesmo Você sabe Júlia? Pra que a gente foi criado? É... Ixi! Não sei Tia Marcele Então vamos descobrir gente? Vamos descobrir juntos? Então se tem algum adulto aí com você Peça pra te ajudar Nós vamos abrir a nossa Bíblia Em Isaías Isaías está no Antigo Testamento Isaías Capítulo 43 Versículo 7 Capítulo é aquele número grandão Não é isso? E o versículo pequenininho Isaías 43 Versículo 7 Que diz assim A todos os que são chamados pelo meu nome E os que criei para minha glória E que formei e que fiz Então crianças Eu e você Fomos criados pra quê? Para a glória de Deus É isso mesmo Você existe pra glória de Deus Mas... Glória? O que significa glória? Será que é aquilo? Só quando a gente fala assim Glória a Deus É isso? Também Mas é muito mais que isso E eu preciso te contar Glória Glória, crianças Significa Honra Fama Grandeza Beleza Glória significa muitas coisas Mas algumas coisas É justamente isso A fama de Deus A beleza de Deus A grandeza de Deus Vamos entender melhor O que é glória? Glória Hum... Imagine uma flor Aqui na minha mão A cor você pode imaginar Tão cheirosa Delicada Quando a gente olha por uma flor dessa A gente pode olhar E pensar Quão grandioso é o criador Ele é muito criativo Não é mesmo, crianças? Olha só Só Ele pra criar algo assim Agora imagina um céu Bem lindo Azul Agora Imagina um céu Laranjado Rosado Você já viu? Eu já Imagine agora Pois é Quando a gente olha pro céu A gente pode perceber A glória de Deus Pois os céus Anunciam a glória de Deus E o firmamento Mostra a grandeza desse Criador Portanto Você pode olhar pro céu E perceber a glória desse Deus É verdade A tia Marcele Tá com um bebezinho aqui dentro Imagine só o Davi Depois de nascer Imagine ele no meu colo Ah! Que fofinho, não é? Você tá imaginando ele aqui? Eu estou Pois é, crianças O ser humano Também é um sinal da glória de Deus Esse Criador é poderoso, não é mesmo? A gente pode ver o ser humano E perceber A grandeza desse Deus Ah! Como Deus é grandioso Então Tudo que glorifica a Deus É tudo aquilo que mostra A beleza de Deus Então deixa eu te fazer outra pergunta Esse lixo Se eu jogá-lo no chão Isso glorifica a Deus? Não! Não, Júlia? Não! Claro que não Porque Jogar o lixo no chão Não mostra a beleza de Deus Agora se eu pegar esse lixo E jogar na lixeira Isso glorifica a Deus? Glorifica a Deus Tratar o professor Tratar o professor com falta de educação Tratar o professor mal Gritar com a mãe Isso glorifica a Deus Crianças? Não! Claro que não Porque isso não mostra a beleza desse Deus Tratar as pessoas com respeito Tratar as pessoas bem Isso sim glorifica a Deus Isso sim glorifica a Deus E então Quer você coma Beba Ou faça qualquer coisa Faça tudo Para a glória De Deus Porque você está nesse mundo É pra Ele Porque Dele Por Ele E para Ele São todas as coisas Glória Pois A Ele Para sempre Só que Um dia Crianças O pecado entrou no mundo E sabe o que o pecado fez com a gente? Porque Deus criou Deus Criou as pessoas Para serem amigos dEle Nós Éramos amigos de Deus A gente conversava com Deus E estava tudo perfeito Éramos seus amigos Mas sabe o que o pecado fez Quando Ele entrou no mundo? Sabe o que o pecado fez? Ele nos separou de Deus O pecado, crianças Ele faz isso E pecado É tudo que não glorifica a Deus E depois que esse problema entrou no mundo Muitas coisas terríveis começaram a acontecer Sabe o que aconteceu? O ser humano Passou a ficar contra Deus Passamos a ser inimigos de Deus O homem passou a fugir de Deus A ter medo de Deus O homem passou a fazer O que era mal Para ele mesmo O ser humano começou a comer o que não devia A descansar pouco A ficar estressado O ser humano começou a fazer mal para ele mesmo E até acabar com a própria vida O pecado fez também Com que o ser humano ficasse contra outras pessoas Agora Uma pessoa quer o que a outra tem Agora Uma pessoa quer destruir a outra Agora Isso tudo foi o pecado que fez O pecado fez o ser humano ficar contra a natureza criada Agora O homem faz mal à natureza Faz mal para os animais E também O pecado fez a natureza ficar contra o ser humano Terremotos Enchentes Tudo isso Por causa do pecado E agora? E agora? O que a gente vai fazer, crianças? Se a gente foi criado para a glória de Deus E o pecado fez o homem destruir o que glorifica a Deus Ha! Mas essa história não acaba aqui A Bíblia fala Que Deus escolheu nos amar E Ele Ele veio a esse mundo Pois é, crianças Jesus veio a esse mundo Ele veio para trazer a glória de Deus para esse mundo E um dia Ele entregou a vida dEle Por nós Na cruz Ele se entregou Por amor a nós Para fazer a vontade do Pai Jesus se entregou E Ele continuou morto? Claro que não Jesus voltou a viver E Ele disse Que Ele vai voltar E um dia Jesus vai voltar, crianças E agora Nós podemos Espalhar a boa notícia Porque tem muita gente Que nem sabe que foi criado para Deus Tem muita gente que não sabe que foi criado Para a glória de Deus E você, como filho de Deus Você pode contar isso Pois é Então Anuncie Entre as nações A sua glória Entre todos os povos As suas maravilhas Porque? Porque grande é o Senhor E muito digno de ser louvado Anuncie entre as nações Contem para as pessoas Que nós fomos criados Para a glória de Deus Para Ele E assim Como O chapéu O chapéu Não pode ser usado no pé Não é verdade? E a cadeira Não dá para ser usada Para riscar Assim como O chapéu Não pode ser usado no pé E a cadeira não pode ser usada Para riscar Você E eu Não podemos viver Se não for para Deus Se não for para a glória de Deus Então Se eu te perguntar Para que você foi criado Você já consegue responder? Já, Júlia? Já? Eu vou contar até três Eu vou te perguntar E você vai falar aí da sua casa Vamos lá? Eu vou te perguntar Para que fomos criados? E você vai responder bem alto Para o bairro todo ouvir Para a glória de Deus Combinado? Então vamos lá? Para que fomos criados? Para a glória de Deus De novo! Para que fomos criados? Para a glória de Deus Então Viva para Ele Porque foi para isso Que você foi criado Crianças Vamos fazer uma oração? Pedindo para Deus nos ajudar Para a gente viver para Ele Para mostrar O quão maravilhoso Ele é Vamos orar? Feche seus olhos agora E repita com a Tia Marcele assim Senhor Deus Senhor Deus Muito obrigado Porque o Senhor me criou Para a Tua glória Me ajuda A mostrar A esse mundo A esse mundo O Seu brilho Senhor O Seu brilho Senhor O Seu brilho Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Então Assim brilhe A sua luz diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem A seu Pai Que está nos céus Que Jesus te abençoe Tchau Tchau Que lindo Crianças Essa história Tia Marcele Muito obrigada Davi Juju Que Deus abençoe vocês grandemente Viu? Volte sempre para contar mais histórias Viu? Vamos ficar esperando Olha só Tudo foi criado Para a glória de Deus Eu e você Fomos criados Para a glória de Deus E a Tia Marcele Deixou aqui uma missão Para todos nós Para que a gente possa falar Para todo mundo Que nós somos criados Para a glória de Deus Nós fomos criados Para a glória de Deus Por onde a gente for Seja na escola No nosso bairro A nossa família Nós precisamos falar Do amor de Deus Para todas as pessoas Estamos aqui né Caminhando para encerrar O nosso Play Kids Mas antes Temos o nosso Agenda Kids Agenda Kids O Lagoinha Kids não para Por isso É sempre muitas novidades Quero deixar aqui Um recadinho para você Que todo domingo Nós temos a escola bíblica Do Lagoinha Kids Da Matriz É pelo canal do Youtube Lagoinha Kids Matriz As 10 horas da manhã As 9 horas Para os juniores E as 10 horas Para as crianças De 0 a 8 anos Então você não pode Ficar de fora Não deixe de compartilhar Apertar o sininho Para receber todas As notificações E sempre é muito importante Dê o seu like Viu crianças Assim que assistir Já vai logo lá Dando o seu like Curtindo o nosso vídeo Temos também A nossa escola bíblica Online Isso mesmo Todo domingo As 16 horas A gente tem lá A nossa escola bíblica Online Pelo Meet Então você que ainda não está inserido É só nos conectar Que nós vamos colocar vocês lá No grupo dos pais Viu? É muito importante isso Temos os devocionais Do Lagoinha Kids Matriz Que está lá toda semana A gente posta um devocional Temos o GC Kids Todo dia Nós temos GC Kids Temos Gideões Mirins Temos Sementinhas de Cristo Que Deus tem muitas ferramentas aí Que você criança que ainda está de fora Você precisa estar junto conosco Então estamos esperando vocês Compartilhe aqui o nosso Play Kids Com todo mundo Seja grandemente abençoado Uma excelente semana E até semana que vem Beijinho Tchau